É, e no último sábado, o ministro da Saúde explicou como vai ser o cuidado com a saúde de atletas e torcedores durante a Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo, a saúde também é prioridade. A FIFA vai ficar de olho na saúde dos atletas e fará os exames anti-doping. Já quem for aos estádios acompanhar os jogos, vai contar com a estrutura de apoio do comitê organizador local. Mochilas equipadas para atendimento de emergência estarão nos estádios para atender o público. Então não há nenhuma da nossa parte do Ministério da Saúde, nenhum investimento adicional, recurso a mais do que aquele que o governo já vem destinando fortemente para a estruturação e qualificação dos sistemas dos municípios, inclusive daqueles que serão subsedes para a Copa do Mundo.